Bom, agora tá chovendo fogo, velho. Beleza, né? Tá um espetáculo aqui. Eu espero que esses putinhos, meus filhos, digam, desculpa, eu falei errado aqui. Vai cair na porra do rio, filhas da puta! Ai, meu Deus. Ai, agora eu posso correr, pelo menos. Eu vou correr, mas não. Peguei a comida e tô vazando, falou pra vocês. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira, filhos. Eu vou dar pra você que eu não lembro teu nome, mas depois do escudo. Faz a contagem dos filhos aí. É, eu tenho que fazer a contagem. Tem quatro, tá de boa, velho. Tá tranquilo. Tá de boa, perdeu só ontas. Para, velho. Só 20%. Nossa, para. Ai, tem um bicho ali que eu posso matar, eu acho. Eu espero que ele não me mate. É um rato. Ou é um cachorro. Eu não sei se isso é do bem ou do mal. É um rato? É uma topeira? Eu não sei. Eu sei que eu vou na moral. Vai ver um furão. Pode ser. Suricate? Não, que suricate, velho. Aí você já tá forçando a barra, né? Vai que é um dragão de comodo. Mano, você não é um dragão. Eu acho que vai aparecer um dragão de comodo aí. Mano, se você fosse um dragão, seu nome seria dragão de incomodo, velho. Porque você me incomoda demais com essas moças. Tô desligando aqui, velho. Não, não. Pode ficar por aí, velho. Eu só vou comer esse rato aqui. Na moralzinha. Ô, puto. Para quieto, ô. Nossa, matei o rato. Caralho, eu perdi um filho. Tudo de brincadeira. Tudo sob controle. Quem vai comer agora vai ser... Era o Jubilator. Vai ser você. Porque faz tempo que eu não tenho comida. Então come aí. Tem uma cenoura aqui para os meus outros filhos. Agora vai ser... Eu não lembro o que era teu nome. Mas top C. Né? Mano, a tendência do jogo é bem bacana mesmo. Bem bacanuda. Como eu vou para o outro lado? Eu não ouvi marcha fúnebre depois que eu fui até morrer. É, não teve. Marcha fúnebre. Eu tenho que ir para o outro lado. Agora como é uma questão de vida ou morte. Para quem que eu não dei ainda? Para você. Toma. Para quem que você não deu ainda? Nossa senhora. O cara é hipócrita assim, velho. Estou falando essas coisas. Eu não sei. Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Será que eu tenho que passar quando a onda passar? Olha a onda. Olha a onda. Parei. Vamos, vamos filhos. Pelo amor de Deus. Não sejam levados. Ai caralho. Vamos filhas da puta. Vamos. Caralho. Morreu tudo. Só sobrou um. Ai, morreu um. O Jubileido. Eu não acredito. O Jubileido foi embora. Ele foi dessa para melhor. Ai. Cara. Nossa, mano. O que tem? Sério. Estou triste, velho. Fiquei chateado. Deixa eu te falar uma coisa. O que? É uma péssima mãe. Ah, mano. Ele morreu, velho. Velho, eu vou chegar sem filhote. Eu quero recomeçar. O que é importante é chegar? Não. Eu quero recomeçar. Eu quero começar o jogo com todo mundo. Com a minha família unida. Você está mal viadão, hein, moleque. Mano, eu fiquei muito chateado. O Jubileido morreu, velho. Nossa, eu ouviu ele chorando antes, velho. Ele olhou para os meus olhos, velho. Ele falou, eu te amo, papai. Ah, não gostei, não. Mamãe, quer dizer. É que eu sou transexual no jogo. Nossa, eu fiquei muito chateado. Como que ele morreu? Ele foi levado pelas ondas de Emanjá. Pelo menos eu posso contar como se ele fosse uma oferente. Oferente mais quatro aí. Só sobrou três. Vai junto, então. Caralho, o moleque é revoltado, meu irmão. Ai, velho, que chato isso. Muito chato. Come aí. Vamos aí, vamos vazando. Nós ficaramos vivos, é o Adolfo? Eu não sei, velho. Eu nem lembro quem é quem mais. Chama de pedra, papel e tesoura. Pode ser. Pode ser. Se eles brigarem, você vai sempre ter como escolher quem vai vencer, tá ligado? Nossa, velho, genial. Não, na moral, essa foi genial. Gostei bastante mesmo. Achei bem criativo. Curtiu? Curti. Curti até favoritei, velho. Caralho, meus filhos. Ah, beleza. Os três estão aqui. Nossa. Que terror, velho. Será que vai vir onda aqui? Tem umas raposas atravessando a parede. Mano, eu tô com trauma agora de onda. Eu não gosto mais de... Eu não gosto mais de... Ah, tem peixe. Será que eu consigo pegar uma carpa no ar? Caralho, esse é um texugo ou o quê? Um pescador. Um texugador. Vescador com texugo. Olha isso, velho. Os caras estão na pulação monstra aqui. Ah, mano. Eu não creio que o Jubileiro faleceu. Eles estão ouvindo nossa música, cara. Vamos pular. É. Nossa música. Agora que eu entendi. Puta que pariu, velho. Alguém me tira daqui. Eu tô no lugar errado. Agora vai ter onda. Calma, que eu tenho quase certeza que vai ter onda. É sério que não vai ter onda? Eu vou passar. Filho, pelo amor da senhora. Não vai ter onda. Não vai ter onda. É sério, vocês estão... Então vamos. Bati um. Vamos, filhos. Não tenha onda. Pelo amor de Deus, senão eu morre mais três da minha família. Corre, seus putos. Corre, seus putos. Obrigado. Ai, não veio. Será que eu tenho que subir o rio? Eu acho que eu vou ter que subir o rio, velho. Então vamos. Ai, tem onda. Volta, volta. Morreu mais um. Morreu mais um. Caralho, eu tô sem família, mano. Eu não acredito que só tem dois. Caralho, o maluco tá assassinando mesmo. Nossa, velho. É muito chato isso, velho. Eu só tenho dois filhos, velho. O que que eu faço? Será que quando... Faz mais. Mano, você esqueceu que eu sou texugo, não coelho. Aí, eu não sei. Caramba, gente. Caramba, gente. E aí, cadê a onda que não vai vir? Putz, agora... Pior é que eu nem sei quem tá vivo, mas não sei o nome deles. Calma que vai vir onda, não é possível. Ah, meu Deus, velho. Eu tô com medo agora de ir a onda vir e levar a gente. Caramba. Aí, eu vou. Eu acho que eu tenho que subir o rio, velho. Deve ir pra cá que eu vou. Bom, tamo subindo o rio aqui. Meus filhos tão vindo. Cadê meus filhos, porra? Ai, caralho. Tão vindo. Vem, filhos. Corre. Pernas pra quem te quero. Vamos. Corre, amigos. Corre, filhos. Vamos que tamo chegando. A gente perdeu três irmãos nessa jornada até agora, mas... Nossa, ele é um assassino mesmo. Ah, mano. Eu fiquei muito chateado. Sério, eu queria terminar com todos os... Na real, eu tô duplando um alíquilo dele. Eu fiz o Ferenda. Só que ele tá fazendo um de cada vez. Mano, eu juro que eu queria todos os filhos juntos, velho. E eu, Ferenda? Como é que fica? Ah, mano, o Ferenda se eu posso te dar de oferência. Se bem que é capaz de recusarem, né? Cadê eles? Beleza. Então você tá preso comigo por causa da vida, seu bosta. Calma, cara. Que isso? Como você se sente? Eu me sinto triste porque eu perdi três filhos em uma hora. Na verdade, foi em menos tempo. Dez minutos. É. Nossa, é sério. Bem chateado isso. Quem que acabou de comer? Eu não lembro. Acho que foi o outro. Então tô aí. O seu merda. Agora fica mais fácil. Só tem dois filhos que tá administrando. É, só que eu não sei o nome deles de qualquer maneira, então. Chama aí de... Putz, agora eu não sei. Paroim. Paroim? Paro o nome dele? Nossa, cara. Fiquei muito chateado com a perda deles. Mas também eles são muito Zeruela, velho. Não sabe nadar em plano em 2012. 14? 13? Calma, né? Dois mil é por aí. Dois mil é alguma coisa. Anos dois mil. Século XX. E um. Talvez. Não sei. Mano, eu já tô ligeiro que vai vir... Ai, tem um sapo aqui. É tetra... É tetra o quê? Você não entendeu? Não. Tô perdido no tempo. Nossa senhora. Mano, eu tô sentindo que vai vir uma onda aqui, velho. Eles querem que eu seja traiçoeiro. Mano. Velho, eu acho que o jogo é feito pra me foder, tá ligado? Ai, caralho. Vamos. Tipo homenésia, pá? Basicamente. Não vem onda. Pelo amor de Deus. Eu fiquei três anos te esperando. Se você vier agora... Obrigado, não veio. Meus filhos tão bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, filhotinhos. Corram. Corram, filhotinhos. Corram. Venham, meus bebezinhos. Ai, mano. Eu perdi três irmãozinhos, velho. Três filhinhos. Eu não acredito. Eu fiquei bem chateado. Acabei mais uma missão. Ótimo. Missão não. Mais uma fase. Agora eu estou no fogo. São quantas? Não sei. Deve ser poucas, porque o jogo é pequenininho. Bom, eu estou no fogo da floresta aqui. Parece que tá pegando fogo. Ah, tá sim. Tem fumaça. Então a próxima é no fogo. Tchau. Tchau. Tchau.